Bom, hoje no Minecraft, pra relembrar os velhos momentos, falamos uma batalha de heróis. Um não é tão herói assim, né? Eu diria que ele tá mais pra anti-herói. E o outro, ele é meio louco das ideias. Hoje aqui no Minecraft, eu e meu inimigo Krinzo vamos ter que batalhar. Só que tem um porém, cara. Essa batalha vai ser de heróis. Até porque estamos numa cidade gigantesca. E nem só por isso. Deadpool vs Wolverine. É isso que hoje vamos jogar aqui. Vamos ver qual lado é o mais forte. Qual fator de cura você acredita que seja mais poderoso? Eu acho que o melhor fator de cura é o do Deadpool. Tipo, na minha opinião, ele regenera bem mais do que o Wolverine. Então eu acho que o Deadpool ganha. Quando se trata de fator de cura. Mas, quando se trata de dano, eu acho o Wolverine mais brutal do que o Deadpool. Então... cara... Compre o irmão. Dá se preparado, irmão. Quer ir primeiro ou eu vou primeiro no dropper, então? Eu quero, porque eu quero o seu Wolverine. Vai lá. Oh, papo que eu queria o seu Deadpool. Quer trocar? Eu troco. Óbvio, eu quero o seu Wolverine, parceiro. Ah, então devorou. Isso fica legal, porque, bom, você gosta do Wolverine, então eu gosto do Deadpool. Mano, você tá ligado com o Deadpool dar um pau no Wolverine, né? Fator de cura. Pô, mano, não sei, hein, mano. Fator de cura do Deadpool é superior. Não sei, vamos ver agora, pô. Você não sabe? Eu sei, fator de cura do Deadpool é superior. Você acha que não é, não? Ah, mano, não sei, porque, tipo assim... Ah, pior que Deadpool é... Ah, mano, não sei. Tá em choque, já? Eu tô na dúvida. Tá em choque? Não, eu tô na dúvida, eu tô na dúvida aqui. Demorou, então. Bom, pega o seu rumo, eu pego o meu. Bom, eu já vou começar a fazer o básico do Minecraft, pegando madeira, porque, cara, eu vou precisar muito disso. Madeira vai ser muito necessário aqui pra gente. Mano, seria bom... Como eu tô com o machadão de Dima mesmo, já iniciou tudo. A gente já iniciou bem roubado com Dima. Cara, eu vou pegar pelo menos umas 14 madeiras, que eu sei que mesmo que se eu não achar minério, eu não vou ter problema de esquentar nada. Mano, eu vou pegar mais ainda, porque mesmo se eu não achar minério, eu realmente não vou ter problema de esquentar nada. E depois disso, eu vou abrir um túnel e vou minerar em um túnel. Não vou minerar em qualquer lugar, não. Vou fazer um túnel, tá ligado? Que aí eu consigo vir e sair muito rápido. Nossa, o que eu tenho de madeira já também, se eu não conseguir esquentar um... No mínimo umas... Se eu não conseguir esquentar no mínimo muita coisa aqui, tá de sacanagem, né? Cara, 40 madeiras eu vou ter pego. É muita madeira, madeira pra caramba. Pra fazer carvão vegetal já dá bem GG, tá ligado? Mesmo se eu não quiser fazer carvão vegetal, eu posso só fazer de outro jeito. Caraca, onde tem tutrídio? Valeu. Eu ia fazer um outro negócio aqui, só que, pô, já peguei um tutrídio de graça. Cara, se aqui tinha tutrídio, significa que pra cá... Nossa! Como eu tava dizendo, significa que pra cá tem minério pra caramba, véi. Ô, louco! Tem muito minério por aqui. Olha, eu vou cavar pra cá. Fazer uma pá de dima. Eu ia fazer... Eu fiz a pá de... De... De pedra pra ser humilde, tá ligado? Daqui a pouco... Nossa! Ô, louco! É por aqui mesmo. Por aqui é o GG, véi. Tem redstone, tem tudo. Ainda mais coisas que vão me dar level. Level é super importante nessa... Nessa... Não, véi. É muito importante. Bom, então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma zona de mineração. Vou ficar minerando aqui igual um maluco e pegando muito minério, véi. É o objetivo de agora. Bora lá, então. Agora é a hora de ir pra próxima etapa. É... A etapa das máquinas. Porque a gente já fez a etapa da mineração. Conseguimos obsidian, conseguimos minérios. E por que obsidian? Você vai entender logo, logo, porque eu tô na etapa das máquinas. Bom, na etapa das máquinas, é importante saber que tem algumas máquinas bem úteis. Primeiro, uma delas que a gente vai utilizar, que é o Switch Augmentador. Pra que serve isso aqui? Isso aqui serve pra deixar a armadura mais forte. A outra dela, que a gente pode utilizar se a gente quiser, é o Itinerator. Serve pra trocar a textura da armadura, às vezes deixando ela até mais poderosa. E por último, o Switch Fabricator, que claro, todo mundo sabe que é o mais tranquilo. Pra fazer o Fabricator, eu preciso de pegar algum... Eu preciso de pegar isso aqui. Caraca, eu jurei que tinha visto alguém ali. Eu preciso de pegar... Titânio também. E... Eu também tenho que fazer o Switch Database. Então, cara, é bem simples. Só vim aqui. Vocês ainda vão... Pra quem não manja da Ardon, ainda vai entender o porquê eu quero as outras também. As outras máquinas. Porque todas as máquinas são muito úteis. Vou te pegar aqui, o que é que tá sobrando? Todas as máquinas são muito úteis. Mas essas... As outras ali que eu falei são úteis pra caramba. Tá ligado? Tipo, hiper blaster super útil. Porém, elas são mais difíceis e precisa ir até o Nether pra conseguir. Mas bom, cada um com sua estratégia, tá ligado? A minha vai ser essa. Eu tenho que chegar até o Deadpool. Então eu já vou liberando tudo até ele. Ele é um Tier 5 até onde eu me lembro. Deixa eu só ter certeza. Deadpool. Existem dois diferentes. Um que dá mais 5 de dano. Que é esse aqui do X-Men. Cara, eu jurava que tinha outro. Aqui. E o outro que dá mais 6 de dano. E tem mais coisas como mais equipamentos. Tá ligado? Só que esse aqui tem um Healing Factor. Esse aqui tem Genetic Alliance de Psicology. Que eu não sei pra que serve. Mas esse aqui tem um Healing Factor que é melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou nesse aqui que tem mais coisas. E eu vou tentar fazer uma coisa ou outra nele que deixa ele mais roubado. Eu acho que ele é mais forte do que esse outro aqui, mano. Esse aqui é o Deadpool do X-Men. Esse aqui é o Deadpool do Eddie Wilson. Que, bom. Já se trata de tudo, né? Eu diria. Mas ele é um Tier 5, como eu mencionei. Vou ter que liberar. Ah, esse aqui já tá liberado. Vou liberar Teleportation. Tá. Um totaliza bastante XP, tá? Bastante mesmo. 15. 40. 55. Regenha ele tem. Então vai 75. 90. 105. 120. Caraca. 135. Meu Deus. 150. 165. 180. Pra fazer o Deadpool mais forte. De level. Claro que compensa ir fazendo pouco por pouco. Então, por conta disso, eu já vou fazer isso aqui. Ah, é. Acho que é isso, pô. O Iron combina com o Flint. Faço o Flint Steel e vou pro Nether. Claro que eu vou levar uma dessa aqui, eu acho. Não, fala a verdade, não tem nem porque eu levar porque eu preciso do... Cradle. Verdade. Agora é a próxima etapa. Cradle, pra quem não tá ligado, são esses bichinhos aqui que ficam spawnados por aí. Amigões. Eu tenho que derrotar o máximo deles que eu conseguir pra me pegar o máximo de recursos possíveis deles. Quanto mais Cradle, melhor pra mim. Craddles derrotados. Vida quase perdida inteira. Cara, antes eu vou aproveitar pra fazer algumas coisas, tipo... Isso aqui. Pra conseguir... Tá, vou usar de mais... Mais... Tá, aqui comigo já deve ter... 10... Tá, já tem 10 Cradle Shell. Que eu já posso fazer. Vou fazer mais ainda. Quanto mais eu puder fazer, melhor. Porque, bom... É o ideal. É ter um monte já feito. Quase um pack de Cradle Shell. Isso é muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Agora eu vou upando aqui o que eu preciso de upar. E já vou gastando XP que eu preciso de gastar. Porque aí eu vou usar o XP em outras coisas, tá ligado? Tipo, aqui já vou liberar. E aqui eu já vou liberar. Aí o que eu vou fazer depois? Por eu já estar gastando meu XP, vai ficar mais fácil de eu ganhar XP no Nether. E eu já vou ter que ir pro Nether, tá ligado? Então eu levo isso aqui comigo. E vou pro Nether com isso aqui. Conforme eu vou ganhar no XP, eu vou gastando meu XP. E eu vou precisar de achar um castelo do Nether. Então ganhar XP vai ser muito suave. Nossa! Fortaleza de cara com portal. Junto com quartzo ainda pra ganhar mais XP. E caraca, com quartzo... Aquele quartzo bruto que dá mais XP ainda, velho. Nossa! Isso aqui, cara, vai ser o meta. Vamos lá. Agora você tem que subir ali e pegar mais XP ainda. Eu vou pegar primeiro 15 aqui só com os Nether quartzo. Só pra upar uma coisinha. Depois eu vou farmar nos Blaze que vai estar ali em cima. Upar desse jeito é bem mais fácil. Tipo, você upa de pouco em pouco. Ganhar 15 levels é muito mais fácil do que ganhar 30. Tá bom, liberei mais um. Bom, derrotar tudo que for aparecer pela minha frente é muito bom. Principalmente spawn de Blaze que tá ali. A vida ali vai ser ótima pra mim. Tanto por XP quanto porque eu já preciso. Direto na fonte. Direto no spawn de Blaze. Que aqueles ali que tão voando ali vai ser meio bosta. Tá, cara. Eu acho que já deu, né? Tipo, eu já tive que fazer um monte de coisa... Nossa, nossa senhora. Tipo, eu tive que fazer um monte de coisa por aqui. O bom que vai me dar mais XP ainda, né? Calma aí, galerada. Já deu já de vocês, né? Tipo assim, já posso quebrar isso aqui. Valeu? É que eu só preciso de 15 de XP agora pra completar tudo. Então, cara, não compensa mais ficar derrotando Blaze. Eu já peguei muito Blaze Powder. Mais do que eu precisava. Então, tá de boa. Bom, agora eu posso quebrar isso aqui. Não, o que é que eu fiz? Oxi! Caraca! Isso aqui foi o maior bug do milênio que eu fiz, tá? Tá, agora eu posso quebrar isso aqui. Eu posso pegar uns... Eu acho que eu posso pegar uns Nether Quartz. Se eu pegar um Nether Quartz já bate já o que eu preciso de level, tá ligado? Dá ali. Ah, um já bateu já o que eu preciso de level. Agora eu libero o monstro. Eu venho aqui, libero o monstro. E pronto, mano. É esse Deadpool aqui que eu queria fazer. O do Wade Wilson. Bom, agora eu posso me derrotar e voltar lá pra onde eu vim. Ou só entrar pelo portal, que tá bem aqui do lado também. É bem dane-se que eu vou fazer. O portal tá bem ali, então dá pra ir pelo portal. Ué, não bugou. Não gastou XP porque bugou, né? É. Bizarro, cara. Essa aula, às vezes, quando buga, você nem percebe, velho. Tipo, comigo isso já aconteceu umas três vezes. Só agora, enquanto eu tá fazendo minhas coisas aqui. Fui pro bugô. E aí, tipo, ele dá que liberou. Só que, na verdade, não liberou. E aí você pensa que liberou e fica como se você tivesse liberado. Você só percebe porque não gastou XP. Aí você se toca que não liberou nada. Beleza, já posso colocar minha maquininha aqui de volta. O Crimson, nesse momento, já deve dar a armadura dele totalmente pronta. Sem dúvidas. Mas... Bom, enquanto ele dá a armadura dele pronta, eu tenho uma outra coisa aqui pra fazer. Que vai envolver Titânio e Ouro. Eu vou precisar de um Aloysmeltery. Que pra fazer é fácil pra caramba. Só vou precisar de quebrar uma das minhas fornalhas. Nem precisava mandar minha real. Vou colocar ela aqui. E colocar Titânio em volta. Pronto, agora sim. Fiz uma Aloysmeltery. Agora o que eu vou fazer vai ser combinar ouro. Deixa eu ver quantos que eu preciso. Na real, quanto máximo, melhor, né? Eu já liberei tudo que tinha pra liberar. Então, quanto mais ouro eu usar, melhor. Os quatro ouro com Titânio. Aí eu pego o Blaze Rude, coloco aqui e vai esquentar. Pra perder tempo, eu vou fazer de novo a mesma coisa. Será que eu não tenho ouro aqui? Não. Caraca, realmente eu tenho muito pouco ouro, velho. Isso aí deu uma ferrada. Eu não sabia que eu tinha bem pouco ouro assim, não. Eu sei que eu tinha muito mais. Eu tenho muito pouquinho ouro. Pego o Blaze Rude, coloco aqui, junto com Iron e... Acho que é Vibranium, né? Aí eu faço o melhor de Vibranium. E eu tenho outro pra fazer também, que eu vou precisar de mais uma dessa aqui. Aí aqui eu vou colocar mais Blaze Rude. Cara, dá um trampo pra fazer, tá? Mais Blaze Rude. Hoje eu coloco Iron e Dwarf. Eu acho que é isso, né? Cara, eu tô fazendo as coisas mais brilhantes do mundo pra não perder. Pra mandar bem real. E tipo assim, se fosse pra fazer só por fazer, teria como eu perder. Só que, cara, do jeito que eu tô fazendo aqui, mano, se eu perder é porque realmente o Wolverine é muito mais forte. Agora é só fazer a armadura do Deadpool, que é com o Switch Fabricator. E é bem de boa de fazer, porque eu tenho vidro pra caramba. Vamos fazer logo a armadura do Deadpool. Que agora, bom, é a parte de fazer a armadura dele. Cara, a armadura dele é muito tranquila de fazer. É muito easy de fazer. Mas eu vou precisar disso aqui também. Para fazer o Core. O Core basicamente é Titânio, por último, do Tridium. E aí eu faço o Core e consigo fazer a armadura do Deadpool. Consecutivamente, com o tanto de Tutridium que eu tenho aqui, eu posso tacar aqui e mandar fazer a armadura dele. Bom, eu já tenho tudo pronto. Eu só preciso de fazer a última das bancadas, como eu falei pra vocês. Que tem três bancadas que são muito úteis. E a última delas é essa aqui, a que envolve Dwarf Star Alloy. Não é um minério absurdo, tá ligado? E é isso. Tem mais ouro aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui. E eu diria que o minério que mais usa é o Gold Titânio. Que é o que eu vou usar agora pra fazer um monte de Gold Titânio. Porque, cara, Titânio é o que de longe mais usa, tá ligado? Titânio usa muito, muito, muito mesmo. Então eu tenho que fundir aqui o ouro com o Titânio. Não, vibrando não. O ouro com o Titânio pra fazer o Gold Titânio. Porque eu vou usar ele em várias ocasiões. Além de usar ele pra craftar isso aqui, como vocês podem ver. Tá? Que usa bastante. Eu vou usar ele pra craftar as coisas que a gente já vai derivar disso aqui. Só fazer a Envil agora e tá GG, pô. A Envil. A Envil é uma das coisas que usa pra craft. Agora eu espero um pouquinho até ficar pronto o... Aqui já ficou pronto? Aqui não vai ficar pronto nunca, óbvio. Aqui tá ficando pronto, né? Beleza. Aqui vai ficar pronto quando eu misturar com isso aqui, ó. Não, 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 não. Não é com isso aqui. Cara, ele é com ouro. Vai ficar pronto quando eu misturar com ouro. Cadê? Pronto, agora sim. Agora ele vai pra frente. Aí eu vou pegar o Raw of Dwarf. Eu vou precisar de dois, inicialmente. Porque eu acho que eu vou precisar de mais também depois. O Vibranium eu vou precisar também. Porque eu vou ter que fazer isso aqui agora. Eu tenho que fazer isso aqui. O de Iron é fácil. O de ouro também vai ser tranquilo. O de Gold Titânio vai ser mais ou menos. O de Vibranium mais ou menos ainda. E o de Dwarf o mais difícil de fazer. Porém eu tenho que ver o que o Dedipo usa antes pra upar. Não adianta eu fazer tudo agora. Seria idiotice. Seria muito burrice. Porque às vezes ele não usa o que eu penso que ele use. Ele usa algo mais simples. Então o que compensa por enquanto eu fazer. Já ia fazendo os Crafts. Por último... Ah tá. Ao contrário. É aqui. E por último as pedras que eu não sei onde eu soquei a merda das minhas pedras. Deve ter guardado no baú. Quer ver? Falei? Cara, eu tô me preparando pra muita coisa. Normalmente eu não gastaria tanto tempo assim. Mas por não ter tempo e tipo a gente poder fazer o nosso melhor. Eu decidi fazer o meu melhor, tá ligado? Com isso aí eu já tenho tudo pronto. E agora eu tenho só que pegar a armadura do Dedipo e ver o que ela gasta pra ser upgraded. Vou guardar tudo que eu não vou mais usar aqui. Provavelmente muita. O Vibranium eu vou usar. Esse aqui eu não vou mais usar. Esse aqui eu vou usar. Cara, eu acho que pouca coisa. Vibranium eu vou usar ainda. Porque eu vou ter que fazer mais Vibranium. Problema. Porque o que eu percebi ali eu tenho muito Vibranium mesmo. Armadura eu vou pegar. Porque eu quero ver como que é o... Ah... Só pode tá brincando que essa armadura não tem melhoria, véi. Cara, não é um problema tão grande. Porque talvez a outra tenha. E a gente vai descobrir isso agora depois de pegar os minérios. Só preciso pegar isso aqui. Se a outra tiver melhoria, eu vou usar a outra. Essa aqui, ó. Essa aí é meio que sacanagem, né? Tipo, pô... Troll. Muito troll, tá? Melhor não tem melhoria? E a pior supostamente tem? E fica melhor? Bem troll. Comparada com qualquer outro minério que eu tenha em abundância. Titânia é o que eu menos tenho. Vai lá. Fabrico. Cara, se essa outra também não tiver melhoria, tudo isso que eu fiz foi a tua. Aí eu dou rage. Papo. Papo que eu dou rage. Porque foi bem difícil. Tipo, liberar a armadura do Dedipo por si só já é bem difícil. Mas agora fazer todo o caminho que eu fiz é mais difícil ainda. E esse aqui é bom porque ele teleporta, né? Ele é bonsaço. E ele também tem mais coisas ali no teleporte. Tipo, ele tem várias armas, né? Olha isso aqui. Caraca, ele tem um... Mano, ele tem muita coisa. Sniper? Que da hora! Cara, ele é muito irado, velho. Pô, isso aqui é lerdão. Ah, não é lerdão não. É bom. Caraca, pior que esse Dedipo aqui é muito bom, velho. Caraca, pior que ele é muito bom mesmo. Eu tô parando pra pensar se vale. O que isso aqui faz? Bom, é um foguete. Nossa, mano. Pior que esse Dedipo aqui. Ele é mídia demais, velho. Eu acho que eu vou com ele mesmo, mano. Mesmo se o outro tiver o upgrade. Deixa eu ver se o outro tem. Que aí eu vou me arrepender mais ainda se o outro tiver, mas... O outro tem, né? Tem. Ai, que decisão difícil de se tomar, mano. Será que tem como manter as armas desse aqui, não? Deixa eu ver se for possível. Tem! Claro que tem, pô. É só eu colocá-las no baú. Verdade. Eu posso usar o melhor dos melhores. Aqui vai o de ouro, aqui vai o simples. Pô, tá suave pra caramba. Bom, agora eu só precisaria de craftar tudo, os upgrades, e utilizar os upgrades nesse Dedipoom pra deixar ele mais forte. Bom, vamos lá. Supostamente esses aqui são os últimos que vão faltar agora. Fall Resistance, que agora não vai ter dano de queda. Well Punch Damage pra ter mais. E Punch Damage pra ele ter mais Punch. Ainda sobrou 3 Dwarf Alloy de tudo que eu peguei ali também. E sobrou recurso pra mim. Meu Eevee, incrivelmente, não tá tão bagunçado quanto eu pensei que estaria. Deixa eu ver aqui agora esse Dedipoom aqui, velho. Cara, ele tem bem menos coisa. Ele não teleporta, mas ele tem mais vida. Deixa eu ver se funciona com ele. Ah, ele não consegue usar as armas do outro. E a espada? Ah, a espada ele consegue, normalmente. Só que eu acho que a espada dos dois é a mesma merda, não? Deixa eu ver. É, é a mesma merda. Esse aqui também ele não consegue usar? É, não. Mas por se tratar de dano, esse aqui tem 8 de soco. 6 de Well Punch Damage, 2 de Max Health. Ele é mais forte. Eu aumentei bastante nele. Ele é bem mais forte do que o outro, mano. Não tem comparação, eu acho, não. Ele é 2 a mais. Cara, ele não muda tanto mandar Hell, não. Mas o soco dele muda. Fall Resistance muda também. Sprint Speed muda. A vida por ele ter mais dois corações muda também. Porém, esse outro aqui teleporta. Cara, eu acho que eu vou com esse outro inicialmente. Eu acho que tudo que eu fiz realmente foi um pouco à toa. Até porque esse aqui tem uma arma. E eu gostei da arma, foi mal. Então eu sei que tudo que eu fiz foi à toa, mas é porque eu gostei muito da arma. Também eu gostei pelo fato dele poder fazer essa belezinha aqui. Isso aqui é, mano, alegra qualquer um, velho. O cara consegue simplesmente teleportar. Cara, só pra eu perder de Deadpool 1, pode ter certeza que eu perdi fazendo o meu melhor, mano. Papo 10. Bom, o Crimson deve estar vindo por aqui, ou ele deve estar quase pronto. Sei lá, mano, não é possível. Eu vou me teleportar em algum lugar pra eu ficar escondido de início. Tá ali. Aqui parece legal. Apareceu, hein? Tava aqui em cima esperando. Finalmente, Deadpool. É, eu acho que eu que demorei demais, né? Deve falar pra você vir até aqui. Eu acho que você demora demais, amigão. É, eu tive que te ligar pra você vir até aqui, né? Falar a verdade, já tava no WhatsApp. Foi mal. E aí, de boa? Tá tranquilo. Teleporta, de boa. Olha isso aqui, ó. O quê? Ó, de novo pra você, ó. Isso aí? Me agarra, rapaz. É o que vai te dar que tá comigo já, né? Eu sei que você vai tá comigo. Bom, vamos lá. Vamos lá, bora, pô. Eita, bora, pô. Beleza. Gostou, né? Quer vir no suco, nós vai. Caraca! Você voou? Tá em choque, Flamengo. Não, eu subo pra... Você sai da parede? Você... Tem cara de Homem-Aranha, é? Tem tomadora de queda? Eu tomo, só que ainda bem que eu tava segurando a parede, mano. Relaxa, que eu vou te buscar, pô. Eu busco. Caraca, o Deadpool é muito insano. Vai pra parede. Caraca, o Deadpool é muito insano, mano. Ele é muito da hora. A pena é que as coisas demoram pra recarregar. Vai, vai embora. Volta. Vai embora. Vai embora. Nossa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, então tá tomando dano. Oi? E aí, de boa, pô? Tô aqui. Não. Caraca, o Deadpool é muito insano, mano. Nossa, 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 nossa. E aí, vamos acertar ou não? Oxi, virou esqueleto. Oxi, por que você virou esqueleto? Caraca. Mano, isso porque eu nem usei o outro Deadpool. Quer ver? Eu fiz dois. Eu tinha dois. Eu tinha duas variantes. Eu fiz esse aqui também, ó. Nossa, eu acho que esse é mais forte, mano. Eu acho que não. Eu queria fazer o Dexman, mano. Eu acho que não. Então, esse aqui é o Dexman. Mas eu acho que esse aqui não é mais forte. Quer ver? Vem no soco. Esse aqui é mais forte no soco. Vem no soco. Vai. É, ele não é mais forte que você, nem ferrando. Eita, 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 eita. Tá em choque. Tá em choque. Nossa, ele não é mais forte nem ferrando. Nossa, mano. Eu vou ver ele aqui é muito forte, tá? E na espada? Será que é? Vamos lá, vai. Vem. Cara, se eu tivesse usado ele, então eu teria perdido, eu acho. Caraca, é isso mesmo. Nossa. Você me tirou três de coração até agora, tá? Sério? Ô, louco, você já tá com... Já tá no soco de esqueleto? Ah! Ah, então, agora eu tomei um dano rápido, mas... Ah, mas esse aqui é... Esse aqui é muito, muito coitado perto do outro que eu fiz, mano. Caraca, não bota fé, que esse outro era muito mais forte. Eu li aquele nele e não ia update nenhum. Mano, e o meu também... Esse aqui é o mais fraco, tá? Porque é o mais forte do Axie Man. Só que eu também fiquei preguiça de fazer, mano. Entendeu? Ao contrário de você, eu não tive preguiça de fazer nada. Eu fui até o Nether. Então, o que... Olha, deixa eu perceber, porque eu demorei muito. Olha isso aqui. Você é flogável? Aham. O pior é que esse aqui não tira muito o coração do meu, não. Nem tira, na verdade. A bazuca que deve tirar, né? É a bazuca que me mata... Eita, acho que veio. Foi mal, sou muito... A bazuca... A bazuca é boa? A bazuca me matou, né? Mas o seu pior é o tapa, mano. A bazuca dá dano. A bazuca tira... A bazuca tira um pouquinho, só que o que ferra é o tapa, mano. Aí, ó. Ó, vai dando tapa. Vai virar esqueleto já, já. Ó, vai indo. Caraca, você tem um capé, hein, velho? Vai indo. É, eu virei, né, pô. Ó, vira esqueleto. Aí já comecei a ficar ruim. Ah, sério? Ah, voltou. Agora eu já regenerei tudo, porque o pai é rei de regeneration. Ah, tá. Quando você vira esqueleto é o tempo que você regenera tudo. Então eu tenho que te derrotar enquanto você tá de esqueleto. Aí, ó. Não, acho que se você deixar uns 2, 3 segundos, ó, ele já regenera, ó. Nossa, que roubado. Teu regen é bom. Regenera tudo. Me acerta aqui, deixa eu ver com a sua garra. Pô, eu acho que no... Pode continuar. Pode acertar em seguida. Cara, eu acho que no... No mod, a regenera do Wolverine é superior do tipo, velho. Talvez. Eu também acho, tá? Não, né, não. Porque é o tanto de dano que você já me deu, você não arrancou quase nada. Nada? Nossa, então é... É, você arrancou 4 corações. É que meu regenera é instantâneo. Conforme eu tenho comida, eu regenero, tá ligado? Eu só não posso ficar com fome. Ah, o meu não. O meu regenera de acordo com o tempo. Se demorar 3, 5... É igual no Wolverine mesmo, se o Wolverine demora um tempo pra regenerar, né? Ele não é instantâneo. É, sim. O meu é conforme eu como. Nossa, meu regenera é muito melhor que o teu, mano. Voltei tudo. E se eu sair 1 segundo de batalha, minha vida volta inteira. É, bom, com isso aí a gente viu que o Deadpool é bem roubado, né? E olha que, tipo assim, eu nem usei a armadura que eu tinha arrumado. Eu usei a My Merda. Opa. De teleporte é ridículo. Mas e no filme? Será que é que é mais forte? A gente vai descobrir logo, logo, amigão. Tipo, daqui a pouco vai sair. Opa. Fui pra dentro da casa. O filme. Aí, eu tô aqui do outro lado. Tá me vendo? Tô, eu não tô em nada, velho. Não. Mostra. Eu sou bem mais rápido que você, cara. Esse é o fato. Caraca. Bom, Deadpool é muito irado, velho. Muito, muito irado mesmo. Mas aqui no Minecraft, Deadpool vs Wolverine. Deadpool wins. E aí, de boa? De boa. É. É.